Escute os passarinhos a cantar Escute o som do córrego do Ipiranga Pense nas crianças desta terra Pense nos escravos desta terra A vida pede passagem A história vai mudar Os anjos de Deus estão conosco Os anjos de Deus permanecerão Estão conosco por toda a eternidade Quero ouvir a voz do Imperador Quero ouvir a voz de João Pedro Primeiro Neste sete de setembro A gritar Independência ou morte Quero ouvir a voz do Ipiranga O que é a voz do Ipiranga O que é a voz do Ipiranga O que é a voz do Ipiranga